Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje trouxe uma resenha super rápida desse esmalte verde da Novo Toque. Meninas, olha que verde magnífico! Eu gostei bastante dele porque ele tem uma excelente pigmentação e secou também super rápido. E claro, tem um brilho perfeito que acredito que dá pra vocês perceberem aqui no vídeo, não é mesmo? E já na primeira camada eu notei que ele cobriu super bem, porém nesse vídeo eu passei duas camadas. Não manchou e também não deu bolhas. E aproveitando que ele é a cara do verão, eu trouxe também uma sugestão super simples de unhas decoradas e espero muito que vocês gostem. O primeiro passo é passarmos duas camadas do esmalte verde nas unhas, menos nos dedos médio e anelar. Em seguida meninas, eu vou passar esse esmalte da All Colors que tem um efeito areia, que é este marrom lindo. E eu vou passar ele no dedo médio. Já no dedo anelar eu irei passar duas camadas do esmalte espartilho também da Novo Toque. E pra finalizar eu vou aplicar essa película em gel, meninas, que tem aí uns desenhos de borboleta. Eu optei por usar porque como o nosso fundo aí é o nude e ele é um pouquinho mais escuro, ele vai ter um fundo perfeito para destacar então no caso as borboletas dessa película. Pra aplicar a película é super fácil, quem ainda tiver dúvidas, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando passo a passo essa aplicação. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo no link na descrição desse vídeo, pra depois vocês irem lá no vídeo e darem uma conferida depois, ok? E aí está, meninas! É ou não é a cara do verão? Principalmente pra você que ama unhas decoradas bem alegres assim como eu. Me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa nossa decoração de hoje e aproveita também pra deixar aqui sua opinião sobre esse verde maravilhoso aqui da Novo Toque. Vou amar saber a sua opinião. E se você gostaram desse vídeo, já sabem, né meninas? Não se hesitem em deixar o seu like e também não deixe de se inscrever no canal se você ama unhas decoradas. Nós vamos ter vários outros vídeos e já tem outros vídeos aqui no canal mais ou menos nessa linha de unhas decoradas super fáceis, com películas de unha e ideias de decoração. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, ative aí o sininho pra não perder os próximos vídeos. E claro, se você conhece aquela sua amiga que ama unhas decoradas assim como nós, chama ela pra fazer parte aqui também do canal. Ou então compartilha esse vídeo lá nas redes sociais, marcando ela que eu tenho certeza que ela vai amar. Meninas, muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho